Olá pessoal, meu nome é Néas Ias e hoje eu vou estar ensinando como mudar a imagem do fundo da nossa área de trabalho, perfeito? A área de trabalho é toda essa tela do visor e a imagem fundo é essa tela que aparece no fundo da imagem, no meu caso aqui é o símbolo do Windows. Então pessoal, para estar mudando essa imagem é muito simples, a gente pode estar escolhendo qualquer imagem para estar colocando no fundo da área de trabalho, dependendo do gosto de cada um, perfeito? É muito simples, basta vir aqui na barra de tarefas, no menu iniciar, posicionar o ponteiro do mouse e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Aberta essa nova janela a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Aberta aqui as configurações sistema a gente vem em personalização e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então aqui aberta a personalização a gente já encontra a nossa ferramenta para a gente estar configurando, que é a tela de fundo do computador, perfeito? Então aqui temos algumas opções, tela de fundo e imagem, aqui tem uma janela de como vai ficar, né? A nossa imagem, só para exemplo. E aqui nesse Vzinho, você pode estar colocando como você vai apresentar a sua imagem, cor sólida ou em slides ou imagem normal. Então na cor sólida, vamos marcar essa cor sólida aqui só para vocês verem. Então aparecem as cores aqui, para a gente escolher uma das cores. Vamos escolher então a cor vermelho, dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então escolhemos a cor vermelha, ó já muda vermelho, vamos dar uma olhada. Olha como fica a tela de fundo. Então você pode estar escolhendo qualquer cor para você pôr na sua tela de fundo, lá na opção cores sólidas, perfeito? Então pessoal, quando a gente marca então essa opção cores sólidas, então você tem que escolher uma das cores embaixo, para estar aparecendo na tela de fundo a sua área de trabalho, perfeito? Então essa é a opção cores sólidas. Vamos voltar aqui, vamos colocar a imagem. Então quando a gente coloca a imagem, já aparecem algumas imagens de baixo, baseado naquilo que a gente já utilizou como tela de fundo da nossa área de trabalho. Então pessoal, você pode estar escolhendo qualquer imagem. Vamos marcar essa aqui para a gente dar uma olhada. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse, automaticamente a gente já muda para a primeira opção. Aqui em cima também, já tem um exemplo de como vai ficar, perfeito? Vamos dar uma olhada na área de trabalho. Então aqui é a imagem que a gente acabou de colocar na tela de fundo da nossa área de trabalho. Vamos voltar? Perfeito, pessoal. Aqui também tem alguns ajustes. O nosso ajuste ali, como ela vai aparecer a nossa imagem, a nossa tela de fundo da nossa área de trabalho, está no formato estender, perfeito? Mas para estar mudando, você pode colocar estender, centralizar, lado a lado, ampliar, ajustar, ajustar e preencher. Baseado na forma que você queira que a sua imagem esteja aparecendo na sua tela de fundo da área de trabalho, perfeito? Geralmente, tem algum desses recursos que você pode estar usando com outros tipos de imagem ou com fotografias, né? Porque tem alguns recursos aqui, se você for usar com qualquer imagem, dá certo. Mas com fotografia, sim. Perfeito? Vamos escolher, então, vamos colocar essa opção aqui, lado a lado. E a gente vai estar escolhendo uma fotografia para a gente estar colocando na tela de fundo da nossa área de trabalho. Então, eu já tenho uma aqui, a minha imagem. Então, é para colocar a imagem na tela de fundo, nessa seção aqui, basta você dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Ou, se não, você dá apenas um clique com o botão direito do mouse, vai abrir essa nova janela, definir como tela de fundo a sua área de trabalho. Eu já poderia colocar aqui, mas, de repente, você vai querer colocar uma outra imagem que está em outro local dentro do seu computador, que não seja nessa seção aqui, da personalização. Então, talvez, você vai encontrar alguma dificuldade. Então, eu vou colocar essa mesma imagem minha aqui, em um outro local do meu computador, para vocês verem como vocês podem estar fazendo. Perfeito? Vou sair aqui. Bem, pessoal, então, aqui eu encontrei a mesma foto minha, porque, de repente, você vai encontrar suas fotos dentro dos seus aplicativos de foto, ou dentro de alguma pasta, né? Mas que não esteja lá na personalização. Entendeu? Aí, lá, como só tem uma opção, vocês viram? E aqui, eu vou mostrar aqui, porque você pode estar fazendo com qualquer foto que vocês queiram, qualquer imagem. Então, você posiciona o ponteiro do mouse sobre a foto ou a imagem que você queira, né? Fora lá da personalização. Se você já tem a foto que você queira lá, então, perfeito, usa lá. Esse aqui é o exemplo que eu estou dando, se, por acaso, a foto que você queira esteja fora da personalização. Perfeito? Então, você dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Então, pessoal, abre essa janela e você vai procurar essa opção definir como tela de fundo da área de trabalho. Aí, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre esta opção. Perfeito? Olha aí, pessoal, como ficou nossa imagem na tela de fundo da nossa área de trabalho. E ela ficou dessa forma pelo ajuste que a gente fez. Vamos ver? Porque o ajuste que a gente fez foi lado a lado. Mas a gente pode estar trocando também, né? E colocando a opção que a gente queira. Centralizar, estender, ampliar ou ajustar. Você pode escolher o ajuste que ficar melhor na sua tela de fundo da área de trabalho. Perfeito? Então, pessoal, terminada essa opção a gente vem aqui em Images. A gente vai clicar no Vzinho. Nós já estudamos Images e Cores Sólidas. Agora a gente vai estudar a apresentação de slides. E basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Perfeito? Então, mudamos aqui para Slides. O álbum que está passando nos nossos slides é do Windows 10. São várias fotografias, né? Antes, porém, pessoal, como a gente mudou lá para Slides a gente tem que mudar também essa opção. Senão ela vai ficar toda partida, cortada. Então, nós vamos escolher Estender. Ou pode escolher também Ampliar ou Preencher, né? Mas eu vou escolher aqui Estender. Basta apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, pessoal, essa aqui é a nossa nova imagem, né? São Slides. São várias imagens que vai mudando, né? E também tem a frequência do tempo que você pode estar colocando. Para ela mudar, vamos voltar lá? A minha está configurada o slide para mudar a imagem de 10 em 10 minutos. Mas para você colocar o tempo no que você queira que a imagem muda, você vem aqui nesse Vzinho, dá um clique em... Aí você pode colocar 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, ou 1 dia. Baseado no que você colocar aqui, ela vai mudar, né? Se você colocar de minuto em minuto, deu 1 minuto certinho, ela vai mudar em março. Se for um slide, perfeito? Então, pessoal, você pode estar escolhendo o tempo que você queira que as suas imagens do slide estejam mudando. Vou mudar aqui para 1 minuto. Então, pessoal, aqui embaixo também tem a ordem aleatória, né? Das imagens. Se você quiser deixar ativado, né? Ela vai mostrar a imagem aleatoriamente, não vai na sequência, né? E permitir a apresentação de slides com a energia da bateria. Isso aqui fica a seu critério. Se você quiser deixar, perfeito. Agora, se você... para economizar energia, então, você desativa também essa opção. Mas, no caso, aí, não vai passar slide, né? Quando estiver só na bateria. Perfeito? Então, feito isso, olha aí, pessoal. Eu configurei novamente, né? Para 1 minuto, como vocês viram. E já mudou a imagem. E ela vai mudando de minuto em minuto. Ela muda. Baseado naquilo que a gente configura. Perfeito? Ó, vocês viram o que eu coloquei de minuto em minuto. Vocês podem colocar da forma que vocês queiram. Perfeito, pessoal? Talvez você não tenha nenhumas imagens aí de slide no seu computador e você queira abaixar alguns temas. Vamos aqui na opção temas que eu vou dar só uma amostradinha aqui rapidinho. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, pessoal, aberto temas aqui. Se você não tem temas no seu computador, você pode vir aqui e obter temas na loja. Dá um clique aqui e vai abrir a loja. E você vai ver a quantidade enorme de temas que você pode estar abaixando para o seu computador. Eu tenho vários temas aqui. Que eu já baixei do meu computador. Minha filha também abaixou vários temas aqui para o computador. Ela gosta muito de flores e de passarinho. Para obter os temas, as fotos as mais variadas possíveis. Tem fotos de todo jeito lá. De animais, de plantas, de cidades, de carros. Você pode estar escolhendo o que melhor te agradar. E para baixar é muito fácil, pessoal. Eu não vou estar falando nesse vídeo agora para não ficar muito comprido. Mas no próximo vídeo, eu vou estar ensinando como baixar temas para a gente estar usando na nossa tela de fundo da área de trabalho. Perfeito? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, dá aquele joinha para nós. Se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus!